Fala galerinha Vou esperar agora tá foda-se Fala galerinha Vem a minha grande de louco e ainda mais um vídeo Tô aqui hoje pra jogar FNAF 4 Esse jogo de menininha Que Eu estou aqui com um amigo Nelson do lado Do canal Nelson Gamer E que vão jogar esse joguinho Muito bom Que eu odeio, eu nem tenho medo disso aqui Nem tenho medo rapaz Você pensa numa mão tremendo aqui Eu nem tenho medo disso aqui Ó Dois Joguinho de menininho Joguinho de menininho Joguinho de menininho Vou até botar celular pro palinho Joguinho de menininho Esse aqui rapaz Joguinho de menininho O truque aqui é ouvir a respiração Tô aqui Tô aqui Tô aqui Eu não quero que você tenha um ovo porra Tô aqui certeza certeza que essa puta tá aqui tranquilo, tranquilo, cresceu meu tio, joguei de menininho isso aqui, joguei de menininho Joguei de menininho, rapaz Joguei de menininho Joguei de menininho Joguei de menininho Certeza que essa puta tá aqui, né? Nossa, mas grata-versas com nada, velho Eu já tô me cagando aqui, velho Puta que pariu, Bergui Joguei de menininho Joguei de menininho Joguei de menininho isso aqui, ó Ah, rapaz Mas essa preta Tá aqui Joguei de menininho Joguei de menininho Opa, eu vi, mano, na moral, eu vi, velho, sério, na moral, eu vi alguma coisa, eu te tento. Nossa, o cara já tremeu, velho. Na moral, velho, eu tô vendo alguma coisa ali pra trás. Foi anos demais, hein? Ele tá aí? Eu sei. Olha o barulho. Ele tá aí, eu sou o cara. Não, não tenho essa, não tenho essa. Eu sei, não sei se é mais burro. Ele tá aqui, velho. Na moral, eu vi, velho. Só que tu tá aqui, meu irmão. O pessoal dele, ele se fudeu. Caralho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vambora. Jogue de menininha, jogue de menininha isso aqui. Jogue de menininha. Nossa. Jogue de menininha. Jogue de menininha. Eu comendo o meu rinque. Eu comendo o meu rinque. Eu comendo o meu rinque, velho. Caralho. Mano, ele tá aqui, velho. Certeza. Certeza. Certeza que essa puta não tá aqui, mano. Certeza, velho. Vou passar só a primeira noite aqui. Certeza. Certeza que esse cara tá aqui, velho. Vou passar só a primeira noite aqui. Certeza. 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 Então, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, 6 horas, deu 6 horas. Entendeu? É, porque ele já travou. Primeira noite concluída, vai ter a segunda noite em breve. Se fudão. Vai ter a segunda noite, tio. Esse daqui foi só pra sentir o drama, esse jogo de menininho. Jogo de menininho, esse cara que é medo. Isso é o que você tem que fazer. Você tem que pegar ele ali nesse x aí. Ele vai começar a andar, você tem que acender a luz, ele vai parar aqui. Você tem que fazer ele parar ali no x. A desse fica, vel? Ok, só tem que pegar ele. Pegar ele ali. Tranquilo que acontece. Não. Ah, filha da puta, anda, desgraça. Vai tomar no teu cú, sai dessa cadeira. Tem que esperar 10 segundos. Ok, ele vai. Vou dar isso. Ah, tá. Ah, 10 segundos. Ah, vai tomar no teu cú, né? Acende a luz, né? Acende a luz, né? Acende. Caraca. Too bad. Ah, vai tomar no teu cú? Morri? Não. Ah, não é bad? Ah, minha cama. 22. Ah, beleza então, galera. Esse aqui foi só a primeira noite. Vai ter mais vídeos depois, quando o Nelson voltar aqui em casa. Amanhã, provavelmente, né não, Nelson? Amanhã, então, vai ter mais vídeos. O Nelson também vai estar jogando depois, né, Nelson? Junto comigo. E não se esqueça de passar no seu canal, né não, Nelson? Qual que é o seu canal? Nelson Game. Nelson Game. Passa lá no canal dele. Eu vou ver se eu consigo botar um link. E até a próxima. E falou, galera.